Traz como opção, aí a cobrança curtinha, vem o giro, sem abatido, toque pra dentro da área, finaliza-se! Aí o vacilasso da marcação agora da CBS. Exatamente, ficou muito longe ali o Pedro Rey, né, do Vitinho, o Vitinho conseguiu. Tocou, Murilo, inversão, vem o chute pra fora! A pancada pro gol do Bruno Iacovino. Bruno Iacovino entrou agora, né, boa bola do Murilo, uma cavada lá de ala a ala, o Bruno que fez gol, né, na estreia, é o Thiago Selva. Isso aí, cobrança mais atrás, vem o chute pro gol pra fora! Pancada do Bruno Iacovino! Olha só, cobrança rápida, ele vem do chute de primeira com a canhota, ó, no cantinho! Bola que passa, né, bicampeão da Liga Nacional, aí enquada também. Olha o giro e a batida! Gol! Gol de Thiago Selva, é da CBF! Recebeu com total tranquilidade, o que surpreende. E aí ele girou e bateu, olha só, se movimentou, cobrança nele e fuzila pro fundo da rede! É o primeiro da CBF no jogo! A mudança do Thiago Selva, que agora foi muito interessante, né, até o Amor vem trocando passes. Fernando, já enquadra, recebeu, bola longa no espaço, a chance de mais um gol! Pra fora! Peru tirou tanto do goleiro que a bola saiu. Mas foi muito boa a movimentação, ó, mais uma vez aquele 4 em linha, né, nessa formação a equipe da CBF não tem um pivô, tem dois backs, né, com o Piro. Movimentação, Peru recebeu, deu o break, tocou, corte feito agora pelo Vitinho, que tem aceleração, foi pra cima, tocou na direita. Olha a chance de mais uma batida, batida, cruzado, desvio, e contra! Gol! De empate do Tubarão! Contra-ataque puxado pelo Vitinho, o Glauber bateu cruzado, e tenho a impressão do Selva tocar pro fundo do próprio gol, é isso mesmo. Ele fez um a favor, e agora ele faz um contra. O Pedro Bianchini já tava indo na trajetória da bola, né, o Selva que ainda se jogou, né, fazendo retorno de marcação, acabou colocando... Ele marcou a gente aqui, obrigado, na nossa hashtag, também, LNF MrJackBet2023. Olha o chute cruzado, o Marquinhos faz a defesa, fazendo a defesa o goleiro do Tubarão, 10 e 31, restando pro final da primeira etapa, que jogo bom. E o Biel usando muito disso aí, né, Raoni? Boa movimentação do Fernando Passidiagoral, o Selva, que toque espetacular, ela pega no travessão! LNF TV e Nesportes mudando o jogo. Aí deu um tapa nela o Rian, Pedro Rei bateu cruzado, pegou o goleiro! Ligado de lajeado no Rio Grande do Sul, com a esposa Laísa, torcendo pra CBF, abraço e boa transmissão. 1x1, vem a cavadinha pra trás, vem o chute pro gol, que golaço! Gol! O Murilo é da CBF! Olha só a cobrança e a perfeição na batida, que belíssimo gol! Estufando a rede do Tubarão, a CBF na frente e de novo o Murilo! Tubarão 1, a CBF 2! Aí nós temos que dar o mérito pro Murilo, né? Pegou um vôlei lá, praticamente em cima da linha lateral, ao Vitinho, né? E a gente vê muitas vezes essa bola longa, né? Fica lá, ó o Murilo! Contra-ataque, Murilo batendo pro gol cruzado pra fora! Bem, o Murilo, né? Roubou a bola, conseguiu na velocidade longa, né? Fica com a defesa de Carlos Barbosa. Então por isso que a equipe do Tubarão tem menos poste de bola. Claro, ó, que a bola tá vindo no pivô direto, obviamente a equipe de Carlos Barbosa vai começar a fazer essa leitura. Boa jogada do Kaique, ele acha o passe pra batida, defesaça! E de novo o chute pro gol pra fora! Rian fazendo uma defesa fantástica, mantendo a CBF à frente no placar, Paulinho! Boa jogada do Kaique, né? Que ele ganha no corpo aqui do Pedro Rey. Fernando já recebe com um pouco mais de calma, acha boa a movimentação, agora vem a batida! Que golaço do Bruno Iacovino! Gol! Da CBF! Que pancada que ele achou! E foi espetacular, olha só! O passe, a movimentação e a batida, ainda há um desvio, mata o goleiro Marquinhos! A CBF amplia a força! No jogo, Kaique tocou a frente, olha o giro, não sai a batida, roubo de bola da CBF, Um momento meio de confusão, quem fica com a bola, bola pro Tubarão, o chute cruz ficou em certo momento, bem truncado, bem disputado e dois gols de diferença agora pra CBF! A CBF, a gente subir, mas tem que ter alguém, uma flutuação, olha lá! Olha que movimentação e olha o Peru na trave! Tirou do goleiro e olha só, ela dá um beijo no travessão! É isso que eu acabei de falar, né? Vai marcar a pressão, a equipe de Carlos vai bosta... Vai que prende, segura, vai pro lance individual, tenta o espaço, girou e bateu! Pra fora! Mas o Pedro Bianchini acho que tocou nela, hein? Olha só, rapidamente, ó, o giro e a batida no cantinho! Só aqui você acompanha essa partida. A marcação passa e foi feito, vem Murilo, pega o Marquinhos! Dois agora por parte da CBF na quadra ofensiva, o toque com o Murilo, tá de frente e rola pra trás! Gol! Pedro Rei é da CBF! Contra-ataque, olha aí, a bola rolada pra trás e o Pedro Rei só chapou pro gol! Pra ampliar, dobradinha, Pedro Rei com Murilo, Murilo com Pedro Rei! A CBF com três gols à frente, Paulinho! Belo contra-ataque da equipe de Carlos Barbosa, né, Raoni? Jogadores de qualidade... Feito o Fernando, dividiu, ficou com ela! Aí o passe longo, pegou no Fernando, né? Explodiu no Fernando! Olha, chega no Bruno de novo, rolou de calcanhar pra trás! Vem a pancada do Murilo! E a CBF incessantemente finalizando, Paulinho, é um sinal de alerta pro Tubarão! É, tá achando espaço em tudo quanto é lugar! Sá não tá encontrando tempo e vai achando os espaços, ó! Até de cabeça pro gol! Gol! Mais um de Bruno Iacovino! É da CBF! Olha que conexão é essa, Pedro Rei! Bruno Iacovino de cabeça! Marcando mais um dele no jogo, ampliando pra CBF! 5 a 1, fora de casa! Golaço da CBF, né? Golaço coletivo, a gente... Eu tava até comentando, né? Todo mundo, quem nunca, né? Quem nunca! O Daniel brigou! A gente já viu o Dio ali em quadra pra CBF! Olha o chute pro gol no cantinho! Gol! 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 De Murilo! É do Tubarão! De frente, vacilaço da marcação da CBF, ó! Ele busca o canto direito sem chances pro Pedro Bianchini, que vai à loucura com a sua marcação! Olha só o chute rasante! Diminui o Tubarão! Tem segundos, tem tempo, tem jogo, Paulinho! Olha, sobra de novo com a equipe da CBF! Vem o chute pro gol de Vionudio, deu sobra de novo! Pra fora, Daniel! O jogo não mudou, né, Raoni? A equipe de Carlos Barbosa segue com um volume maior, por isso a aposta de bola maior, né? Continua com o meu! Compra com o nosso cupom, vamos juntos! É, a cobrança pegou no meio do caminho da marcação, Pedro Rei fica de frente! Acelerou, tocou! Pra fora! Uma bela oportunidade pra equipe da CBF, mais uma vez, ó! E dá contra-ataque esse Tubarão! Dá contra-ataque, né, num erro de cobrança descantar! Então, assim... A tendência, né, Tubarão pressionar... E outro chute pro gol! Mais uma pancada do Murilo! Tá com moral no jogo, né, já não é... Vai o Pedro Bianchini! Olha o erro, retomada de bola! Defensaça do Pedro Bianchini! Cara, cara, o Murilo, veja só! Fecha muito bem, né? Cresceu o Pedro Bianchini! Defeito pra galera, hein? Com a narração, se não me engano, de Fernando Fontana ou Fefom! Olha aí! Tá sem goleiro e a bola na trave! Arbitragem paralisa, dá a bola pra equipe de Tubarão, vem a batida, explodindo na marcação, tá sem goleiro, chute! Agora, a comemoração ou paralisado o jogo? Tem comemoração ou não? Acho que foi o gol, né? Da CBF, Daniel! O jogo ficou ali numa confusão, o Daniel bateu pro gol! A imagem mostra a bola indo pro fundo da rede, eu aguardei pra ver a confusa! É o Daniel! Bianchini já faz aquele chutão mais à frente, vai dar um toque nela de cabeça o Marquinhos, teu sobra! Olha a chance de mais um! Um gol! Thiago Selbach é da CBF! Mais um dele no jogo também! Mais um dele, ó, valeu a briga ali do próprio Thiago, né, nessa bola longa, e aí o Bruno Iacovino também muito bem fazendo uma boa partida, ó, pega aquela segunda bola que a gente chama, faz uma assistência sensacional, aí o Selbach com tranquilidade, né, o Marquinhos e o Marinho ali se jogaram na bola, o Selbach bateu chapado fora, o Murilo tocou, o Fernandinho com a canhota, bateu, pega na trave! O Nairton de novo com a canhota, olha lá pra trás, vem a batida de primeira, Pedro Bianchini se estica e põe pra fora! A gente viu, né, Rauninho, que o Tubarão nas últimas duas chances de perigo foram chutes de fora, né? Aquilo que a gente... O Pedro Bianchini com grandes defesas, olha o chute, Pedro Bianchini de novo! Finalizações, a pressão do Tubarão, mas não conclui em bola na rede. Essa bola foi boa. Nairton, o Fernandinho ameaçou, rolou, Nairton com a canhota, desviou, sobrou, Rafa pisou, bateu pra fora! Aqui é o jogador da segunda linha, como ele chega com bastante atraso, né? Duas finalizações do Rafa Stoker, uma... E aí a equipe da CBF no passe longo, parte da marcação, olha o roubo de bola, vem a CBF pra mais um na trave! LNF TV e N Sports mudando o jogo! Murilo, Nairton, Murilo de novo, Fernandinho bateu! Gol contra! Gol do Tubarão! Terceiro gol do Tubarão no jogo, e um detalhe, o segundo gol contramarcado pela CBF. Agora a gente vê a segunda linha, ó, muito longe, né? Daniel e o Fernando, muito distantes. Tentou o passe, acabou errando, retoma a CBF, Marcola, lindo lance, lance individual sensacional, tocou de lado, olha a chance, Marcola! Gol da CBF! O oitavo no jogo, ele acabou de entrar, ele acompanhou o lance até o final, é assim que vale, o que vale, como diz o nosso querido Oglão, é bola na casinha, Paulinho japonês! E o legal, né, os dois meninos que entraram agora, né, da equipe de Carlos Barbosa, que são da base, né, o Evandro e o Marcola. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso?